O ciclo foda joga as stroll pra dentro Daqui uns 20 dias cê vai ver tudo crescendo Camisa rasgando, agora as mina olha Um tempinho atrás as vagabas nem dava bola Vergonha que nada, papo de crítico Vergonha pra mim é ser mago Raquite com os novinho tudo crescendo Fora do normal me diz qual a receita Se é totinho ou é nescau É muita vitamina, anota eu vou falar qual é Pede pro doutor a vitamina ADR Geral no movimento, rapene eu sou mais um Braço gigante, intimida qualquer um Barra, supino, paralela, abdução Na praia sem camisa já é moda no verão Carro socado, braço de fora As mina chora, os mano chora Você fala que não, mas cê sabe que é hipócrita Braço gigante, prata raro 19, vê meu braço crescer É minha alegria Minha segunda casa é a minha academia Combinação perfeita Regata, stroll Meu cordão de prata brilha de acordo com o sol De segunda a segunda É tempo de malhar Juntei meu dinheiro pra comprar Minha GH de Anabol Deca, dura testão 42 de braço no carro batendo som O corpo se impõe, a regata vai destacar Querem saber meu nome? Pedem o meu celular, prima bolan A Gloverim, Durabolim Quando eu chego lá na rua as perigas sorri pra mim Observa a falsidade depois da testosterona Na rua é mó sucesso, na praça é mó fama Revomec, Deposteron, Equipox O peso do braço rebaixa a mola do meu choque Isso que o cara não faz, a vaidade mata Mas enquanto não mata o meu corpo se destaca Tem buterol, cilimarina, sinomel Vê se nesse natal pede uma teca pro Noel Bodenona, Clomid, Rosper Ultimamente na minha rede tá chovendo de mulher Sou uma tropina Ciclo 6 é pra rachar Quanto cê mais toma, muito mais cê quer tomar O braço tá dormente, agora vê se aguenta O braço vai crescendo, agressividade aumenta O organismo rejeita, mas os moleque aceita Aliança fiel, outras palavras uma seita As gostosa fica louca, vagabunda já bicou Ultimamente eu dou aula pro instrutor O mundo é assim, aparência é tudo Braço grande, um pisante, colar de vagabundo Cê pensa que é só malhar, pouco adianta O que cresce, o que cresce Natural é planta, é tudo muito rápido É tudo muito cedo, vagabunda cai matando Os moleque quer o segredo que eu ganhei Com isso cê fica me perguntando Uma galego, uma morena, as ruivas já tão me amando Depois do resultado, namorar é difícil Meu trabalho é beijar, ir pra cama é ofício Meu carro tá no chão, meu braço lá em cima Observa as cachorras rindo pra mim na esquina 42 de braço é perfeição As mina tão na atividade, vão comer na minha mão Não dou desconto, sustento ou sustentação Quer tomar coisa barata, injeta caldo de feijão Feito definindo, as mãos cheias de calo A parada não é pra pônei, é claro, é pra cavalo Vinho na taça, olho no braço Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso As mina malha bumbum, eu olho, dou o zoom Se der mole é só chegar, não tem problema algum Aro 19, peito rasgado Em frente a boate e os moleque alucinado Regata estourando a carreta pra esculachar Boné de lado, ajuda de chavar Mó sucesso na noite, imagina lá no posto 230 gramas, eu carrego no pescoço Tem os moleque que me tira, é mais dor de saída Fica puto com um cria que ele rouba sua amiga Quem não quer se destacar, tem meia multidão Com prata, ouro, diamante, jaquetão O que o que o 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 ou o o o O que é isso Tem os Ф axis artistas, eu lembro Travando os dois Assuntos Pra que o miro Pan OB Sol Flash